Bom dia, Sr. Dr. Rui Rodrigues, ilustre amigo e académico. Muito obrigado por nos visitar. Muito obrigado também, é um prazer estar aqui com todos vós. Eu sou o Rui Pedro Rodrigues, sou economista, sou mestre de economia internacional, mestre de empresas e sou doutorando em gestão financeira. Parabéns, parabéns. Uma sou especialista na área das commodities, porque durante 25 anos foi essa a minha profissão e em simultâneo também sou especialista em gestão imobiliária. E, dada a complexidade que hoje o mercado imobiliário tem nas cidades mais desenvolvidas, eu colaboro com alguns institutos na elaboração de políticas públicas para a área do imobiliário. Não aqui em Portugal, no estrangeiro, nos Estados Unidos e na Suíça. Portanto, porque cá não existe muita adesão a este tipo de políticas públicas. Há uma tentativa com esta última lei, mas ela não responde absolutamente em nada às necessidades do país, pelo que é como uma grande tristeza, porque eu não vejo grandes progressos na gestão do imobiliário, nomeadamente nas grandes cidades. Essa é a minha área de estudo, é a minha área de investigação e penso, dado que o professor Alcides Torres falou, não há dúvida que a complexidade destes temas é de tal forma que se nós não encontrarmos pessoas, continuadas características que estejam abertas à intérprete de espiritualidade, nós não conseguimos resolver problema algum. Portanto, e penso que esta Universidade que promove as ciências da complexidade é uma boa resposta para aquilo que vem aí para este século XXI. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Professor Benhaja. Ficamos mais ricos com a sua amizade e a sua intervenção. Obrigado.